Bom dia a todas, a todes que vêm nessa casa, em especial as crianças. Então, quero dar bom dia aqui para o Chico. Qual o nome da sua? Flora e o outro? Vitor Hugo. São as crianças hoje nessa sessão da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, é fundamental que vocês participem também com as suas crias, porque esse é o lugar que também deve e pode acolher as nossas crianças. Essa audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pauta que traz aqui hoje é a economia do cuidado. Então, dou por aberto os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Essa é uma comissão que implantamos no ano passado com uma sala. Então, passamos a presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no ano passado e já com uma vitória importante, porque estamos na 13ª Legislatura e não tínhamos uma sala da Comissão da Mulher. Já tínhamos sala para todas as outras comissões. Comissão de Direito ao Consumidor, comissão de todas as ordens, mas não tínhamos aqui uma sala prevista para a Comissão da Mulher. Então, foi importante a gente conseguir essa sala e, mais que isso, conseguimos implantar a Sala Lilás, que é uma sala que tem um atendimento às mulheres vítimas de violência e é uma sala que funciona de maneira multiprofissional. Então, temos profissionais de psicologia, de jurídica, do serviço jurídico e de assistência social, que faz os encaminhamentos diante das violências que as nossas mulheres sofrem. Então, quero dar aqui as boas-vindas a vocês. Essa é uma audiência pública solicitada também por diferentes grupos de mulheres que acompanham o debate sobre a economia do cuidado, mas, mais que isso, entendendo também que a Casa Legislativa vai ter que se ocupar com um debate tão central na vida das mulheres. E uma das perguntas que a gente abre esse nosso encontro é quem cuida de quem cuida? São essas mulheres, na sua maioria mulheres negras, que acabam com o cuidado exclusivo com a casa. E é um trabalho que não é remunerado. Então, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida de toda a família. E, obviamente, a gente tem uma sociedade patriarcal e machista que não reconhece essas atividades como um trabalho, que demanda tempo, que demanda saúde, que demanda que essas mulheres deixem de fazer outras atividades. Por exemplo, de estudar, de trabalhar fora. Então, isso tudo gera, evidentemente, um saldo econômico para o Estado, porque esse é um dado que a gente não tem revelado. Quanto é que custa uma mulher fazendo todos esses trabalhos que não são remunerados e quanto custa para a própria vida dela? E aí, na rede do cuidado, também tem o cuidado específico com as suas crianças, os cuidados específicos com os idosos e os cuidados específicos também com as pessoas adoecidas, porque, muitas vezes, fica relegado a essa mulher cuidar. Então, hoje, o debate é para a gente pensar juntos como podemos transformar a economia do cuidado em algo que se processe também a partir do Estado, com o compromisso do Estado, em garantir que essas mulheres tenham uma vida digna, porque a maioria são mulheres colocadas nessa situação. Então, gostaria de convidar para compor a nossa mesa de debate aqui nessa audiência a senhora Luíse Sampaio, que é coordenadora de informação da Casa Fluminense. Não sei se ela já chegou. Por favor, senhora Luíse, por favor, que também a Casa Fluminense foi uma das que provocou essa audiência pública. Então, eu agradeço demais a presença. A senhora Glaziella Rodrigues, socióloga e feminista, coordenadora do Instituto Equite Gênero, Economia e Cidadania Global. Bem-vindas. Convidar também, desculpe, gente. Não, na verdade, eu li errado. Ah, não, está certo. Era Graciela Rodrigues. Graciela. Tudo bem? Fique à vontade. Convidar também a Graziela Sereno, que é psicóloga do projeto Ação Integrada, Programa de Atendimento a Resgatados de Trabalho Escravos, escravo, né, análogo escravo, executado pela Caritas Arquidia Cesana do Rio de Janeiro. Convidar também a senhora Carol Mendes, superintendente de Autonomia Econômica da Secretaria de Estado da Mulher. A senhora Cíntia Matos, educadora popular, fundadora da Casa Cuidado e mestranda no Programa de Prós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação da UERJ-FEBF. Convidar também a senhora Ana Gilda Soares dos Santos, presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Convidar a senhora Patrícia Leite Galvão, procuradora de Justiça, coordenadora geral de promoção da dignidade de pessoa humana do Ministério Público do Rio de Janeiro. Estão a caminho a deputada federal Talíria Petrone e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também foi convidada, mas a gente aguarda que, se tiver qualquer um membro da secretaria, possa compor essa mesa. Então, como quero agradecer vocês por terem aceito o nosso convite, a gente sabe da importância que cada uma de vocês tem na atuação que fazem hoje no Estado do Rio de Janeiro, em especial entendendo esse tema como fundamental para a vida das nossas mulheres. Temos aqui, na Assembleia Legislativa, tramitando um projeto de lei de minha autoria, que é de número 4.523 de 2021, que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas da economia do cuidado no Estado do Rio de Janeiro, e autoriza também o Poder Executivo Estadual a criar um plano estadual do Rio de Janeiro que trate da economia do cuidado, objetivando a redução das desigualdades e a promoção da igualdade social com um conjunto de ações e medidas para um modelo solidário de gestão das tarefas do cuidado, distribuídos entre o poder público, a sociedade civil, o setor privado e as próprias famílias. Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2023, evidenciou que as mulheres desempenham a carga muito maior de trabalho doméstico e dos cuidados não remunerados com relação aos homens, especialmente quando existe a presença dos filhos. O estudo gênero é o que importa, determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil, aponta que o simples fato de ser mulher leva ao acréscimo de 11 horas semanais no trabalho doméstico e nos cuidados não remunerados, além de reconhecer a maior vulnerabilidade das mulheres frente aos homens. Precisamos urgentemente pensar no reconhecimento da questão racial nesse contexto e diante dessa realidade. Então, não podemos deixar de considerar o lugar da mulher negra e as moradoras de favelas e territórios populares na questão do cuidado. E já saldo aqui as mulheres da Baixada, que veio aqui hoje. Inclusive, me lembrava aqui que hoje é o dia da Baixada. Então, celebrar a Baixada, que muitas vezes é esquecida na política pública, mas ter vocês aqui da chatuba é um prazer. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E viva a Baixada, não é, gente? A Baixada Fluminense tem que estar nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado e não à toa na política do cuidado. A Baixada Fluminense hoje tem um grande volume de mulheres e de mulheres nesse lugar da economia do cuidado. Então, são elas que, em sua maioria, na urgência dos meios mínimos de sobrevivência e falta de políticas públicas, são colocadas em condições precárias para cuidar dos seus, além de exposição em subempregos e diversas violações da legislação trabalhista e exploração. A economia de cuidado envolve um grande leque de atividades sociais e econômicas, mas muitas dimensões do cuidado ainda permanecem invisíveis e desvalorizadas. É importante olhar para o cuidado como um direito, o que significa reconhecer que todos os sujeitos são responsáveis e necessitam de cuidados. Quando pensamos no cuidado de idosos, vemos que o investimento público não acompanha o envelhecimento da população e é cada vez mais precarizado. Na falta de uma política pública que garanta o cuidado ao envelhecimento e proteção ao idoso, os idosos com diversos graus de dependência se vêem cada vez mais negligenciados pelo próprio Estado. Não podemos esquecer das pessoas com deficiência, que têm o direito de atenção integral à saúde garantido por lei, mas muitas vezes não conseguem acessar uma política pública de saúde quando têm suas vidas e as questões agravadas em um contexto familiar de vulnerabilidade social, individualizando para a família uma questão de cuidado quando deveria ser garantida pelo próprio Estado. Nesse sentido, é urgente que o cuidado seja reconhecido como direito e trabalho, e assim passa a ser responsabilidade do Estado enquanto política pública. Hoje, não à toa, falar desse trabalho invisível, também aí na Semana das Trabalhadoras Domésticas e Central, e hoje, véspera do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, não foi à toa a escolha dessa data, é para entender que a economia do cuidado é trabalho e que, portanto, a gente precisa ter dignidades trabalhistas nesse contexto. Então, convido agora a senhora Luíse Sampaio, que é coordenadora da Informação da Casa Fluminense, que foi uma das pessoas que, uma das instituições que nos procurou diante desse debate. Então, agradeço demais à Casa Fluminense, que tem sido uma parceira desde muito tempo conosco para pensar as realidades. A senhora dispõe de cinco minutos. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer à deputada Renata, também cumprimentar todas as mulheres da mesa. Eu queria começar falando sobre essas datas. A gente vem de um ciclo muito bonito essa semana, que começa com o aniversário da Benedita, que é uma das percussoras também do cuidado quando a gente pensa na PEC das Domésticas, que foi um primeiro espaço de discussão sobre essas trabalhadoras. A gente tem ali a inclusão do trabalho doméstico dentro dos direitos trabalhistas. Enfim, acho que tem um ciclo ali muito bonito também. O Dia da Baixada, as Mulheres da Baixada, eu vou falar muito sobre isso também aqui hoje. Cinco minutos é um desafio, então vou começar. A Casa Fluminense, para quem não conhece, a gente é uma organização que atua há dez anos na região metropolitana do Rio. E a gente atua por muitas frentes, mas aqui eu vou me concentrar em duas, que é a produção de dados sobre a região metropolitana, olhando para os espaços da periferia, que não estão aparecendo na maioria dos dados oficiais, e também no fomento de recursos a projetos sociais da Baixada, do Leste e das favelas aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que são duas linhas importantes, quando a gente olha para dados e narrativas, essas duas linhas se cruzam em um único perfil, que são as lideranças sociais do território aqui da metrópole, que são quem, no fim do dia, na linha de frente, são quem produzem as políticas públicas desses territórios. Eu não sei se vai dar tempo de eu passar a apresentação, mas eu queria falar um pouco sobre o ciclo de negligência que acompanha a falta de política pública voltada para o cuidado. Então, a gente lançou, ano passado, o Mapa da Desigualdade, que é uma pesquisa que traz 40 indicadores, 10 deles sobre justiça de gênero. E o que o mapa traz? Ele começa falando ali, vamos começar pelo pré-natal. A gente tem aqui na metrópole, e aí a gente olha para a Baixada, para o Leste, para o Rio de Janeiro como um todo, a gente tem que menos de um quarto das gestantes conseguem ter acesso ao mínimo de seis consultas de pré-natal. Então, a gente começa uma discussão sobre o direito à vida, o gestar, o maternar, com a falta de acesso à política pública básica, que é a saúde. Então, essa mãe, essa gestante, ela não tem acesso ao pré-natal, e, quando esse filho nasce, ela não tem acesso às creches. Acho que as creches são um espaço de muita discussão aqui, tem uma defasagem muito grande em todos os municípios. A gente tem, na região metropolitana, menos de um quarto, menos de um quinto das nossas crianças matriculadas em creches. Então, a gente está pensando ali em bebês até três anos de idade. A gente tem só 25% dessas crianças dentro de creches. Então, a gente olha para essas gestantes que tiveram a saúde negligenciada, elas não têm acesso agora à educação. E a gente está olhando para um grupo muito específico aqui na região metropolitana. Mais 50% da população são mulheres e mais 50% da população são pessoas negras. Então, a gente imagina quem é que não tem acesso a essas políticas públicas básicas. A gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando também de status de extrema pobreza. 70% das mulheres em pobreza ou extrema pobreza na região metropolitana são as mulheres negras. Então, a gente vê esse ciclo de negligência visceral, brutal. E, quando a gente vai nos territórios, na Casa Fluminense, a gente tem o fundo casa. A gente apoia 30 organizações com 10 mil reais. E, quando a gente chega nesses territórios e vai nesses projetos que estão conseguindo trazer o mínimo de dignidade para os seus territórios, quem estão lá são as mulheres negras. Então, elas enfrentam um ciclo de negligência na sua vida e, mesmo assim, são as lideranças comunitárias, são um ponto de referência dentro dos seus territórios. E eu e a Paola, a gente tem participado muito dessas visitas, conversado com essas mães, conversado com essas lideranças, e a gente viu dois perfis muito específicos. Então, a gente está falando, sim, de mulheres negras, a gente está falando também de lideranças indígenas e também de lideranças da comunidade LGBTQIA+. As mulheres trans, elas cuidam não só da sua família, do seu trabalho, mas de uma comunidade inteira. E esse cuidar tem a ver com sobrevivência. A gente está falando aqui do direito à vida básico. Então, a gente tem um perfil muito específico na região metropolitana. E a gente começou a pensar o que pode ser feito a partir disso. A partir de um perfil de negligência, a gente começou a pensar que o primeiro passo era que essas lideranças se entendessem como cuidadores. E aí, para uma discussão, para além de mães, para além das cuidadores que são muito importantes, as lideranças comunitárias são também cuidadores. São cuidadores que estão criando tecnologias, criando políticas públicas de cuidado. Como é que elas vão ser ou não ouvidas dentro dessa discussão? Então, a gente está, a nível nacional, elaborando a política nacional do cuidado, que foi feita com consulta pública, mas não foi feita de forma participativa nesse sentido, de ouvir essas mulheres, de ouvir essas lideranças. Agora, a gente tem na câmera um GT também que busca fazer esse trabalho. E fico muito feliz de ver a Renata comprando uma mesa que faça sentido para essa discussão. Então, a gente traz os perfis diferentes do cuidado. E, quando a gente olha para um Estado como o Rio de Janeiro, que é abandonado há muito tempo, a gente tem que entender essas lideranças como resistência. A gente vem de um espaço que elas são um número seguro de ligar dentro desses territórios. E como elas também não são remuneradas para esse trabalho. Isso é um trabalho. Você manter esses territórios é um trabalho. Se não tem creche e tem a casa-cuidado, se não tem escola e tem a casa-cuidado, como é que essas lideranças não estão sendo remuneradas se elas estão elaborando políticas públicas e trabalhando? Não sei mais quanto tempo eu tenho. Mas é isso. Eu acho que eu queria trazer os dados. Os dados estão disponíveis no site da Casa Fluminense. A gente vai lançar em junho uma agenda chamada Agenda Rio, que uma das prioritárias é a política do cuidado, que a gente já discutiu com a Renata. Mas a gente quer ampliar essa discussão para as lideranças também. Então, a gente vai lançar no dia 7 de junho, em São Gonçalo. Tem aqui também a galera de São Gonçalo. O Maíra está aqui, do Espaço Gaia, que é um dos projetos que trabalha com cuidado dentro do lixão de Itaoca. Enfim, queria convidar todo mundo para entrar no site, olhar com calma esses dados, mas também para estar junto com a gente no dia 7, no fórum. Vai ser um espaço para a gente discutir um pouco mais sobre essas prioridades para o Rio e a gente entende o cuidado com uma dessas prioridades. Muito obrigada, Luiz. Luiz conseguiu aí fazer uma fala no tempo previsto. Coitada, quase não respirou, tomou a água. E Luiz traz para a gente, nos provoca a questão da falta de dados. Porque, na política pública, toda vez que a gente apresenta um projeto de lei, a primeira coisa que nos pedem é mas quais são os dados que correspondem a essa realidade para que a gente possa fazer. Mas a gente vai ter que provocar o Estado que produz esses dados. Então, hoje, a Casa Fluminense produz dados superimportantes e fundamentais que fazem um retrato de como as mulheres no Estado do Rio de Janeiro são negligenciadas, como se colocou, e, em especial, falando também dessas outras especificidades. porque, se a política pública de acesso à creche, de acesso à educação, não funciona, essas mulheres vão estar à mercê de ter que cuidar das crianças em casa. Então, olha o tamanho do problema e vira uma bola de neve, porque a criança ficou sem o direito básico de acesso à educação, de acesso ao cuidado de uma creche, e essa mulher ficou sem com quem deixar essa criança. Então, é essa complexidade que reúne as questões relacionadas ao cuidado. Então, é muito importante, Luísa, falar das defasagens das creches e também de políticas de pré-natal, porque a gente sabe que, se essa mulher não tem acesso ao pré-natal de maneira qualificada, dificilmente ela vai ter uma situação na hora do parto, depois do parto e no perpério, a gente sabe, que assegure ela, enfim, dessa criança ser respaldada no sistema de saúde, dessa criança ter a sua saúde também integral, e a própria mulher. Então, realmente, é uma bola de neve quando a gente vê que todas as outras políticas não funcionam. Então, política de creches, de acesso à educação para as nossas crianças é fundamental para que essas mulheres tenham respaldados e as crianças tenham respaldados os seus direitos. Então, convido agora a senhora Graciela Rodrigues, que é coordenadora do Instituto Equite Gênero, Economia e Cidadania Global, e, antes, um pouquinho, Graciela, só dizer que as mandatas da deputada Tia Ju estão presentes, muito obrigada pela sua presença, e a mandata também da deputada Índia Armelal também está presente acompanhando essa audiência. Então, muito obrigada, por favor, senhora Graciela. Bom dia a todas, todos, todas. Bom dia, Renata, obrigado pelo convite, eu acho extremamente importante esse convite no Estado do Rio de Janeiro, um Estado que está tão desprestigiado, tão caído, numa situação bastante de uma precariedade enorme. Eu acho que pensar no cuidado e pensar na vida, e pensar na vida das mulheres especialmente, é enormemente importante. E eu acho que cria outra qualidade de debate que a gente precisa retomar nesse Estado. Então, agradeço muito o convite e o fato de que você esteja abraçando o tema e levando no projeto de lei. Em cinco minutos, também, bem pouco o que se pode falar, então, eu queria... Enfim, eu tinha feito mais... Tinha pensado em mais coisas, mas vou tentar ser tão prolixa como a Luísa e ficar no tempo. Eu queria me dedicar, já que tenho pouco tempo, aos cuidados como uma política econômica. Para mim, os cuidados são uma política econômica e uma política de desenvolvimento com sustentabilidade. Este que é um olhar também da política de cuidado, porque ele pode ser, ela pode ser uma política que representa uma oportunidade no sentido da igualdade, do bem-estar da sociedade. Então, para mim, essa é uma política de desenvolvimento econômico e social. Isto também nos ajuda a pensar assim, nos ajuda com uma argumentação para levar nos espaços que sempre estão pensando, quais são os dados e a economia. Mas ele é um projeto, e é um projeto alternativo, econômico alternativo, porque cria, pode criar renda, pode criar emprego, pode ajudar na superação das desigualdades, especialmente as de gênero e raça, que são um problema enorme na nossa sociedade brasileira e no Estado do Rio de Janeiro, em particular, é uma terrível problemática. E, então, eu acho que as políticas públicas de cuidado e o Estado tomando conta dessas políticas é um igualador de oportunidades. Ela pode ser um igualador, permitindo que as mulheres trabalhem, permitindo que aumente de alguma maneira a renda, criando emprego também. Enfim, tem uma série de questões que podem ser alcançadas com uma política de cuidado pensada nesta perspectiva econômico-social. Eu acho que temos que também trabalhar bastante o fato do desconhecimento que a sociedade tem da riqueza que se produz nessa esfera do cuidado. Esta é outra argumentação importante. Em vários países, e aqui também, há um tempo atrás, a Hildete Pereira de Melo, uma economista que vocês devem conhecer, já trabalhou esse tema há uns 15 anos atrás. Nós fizemos um estudo com ela. E a gente chegava à conclusão de que, e nesses países onde se estuda, no Uruguai, na Argentina, no Chile, tem se visto que essas políticas de cuidado são geradoras de uma riqueza enorme, que muitas vezes, escutem essa informação, pasmem, é maior que a que produz a agricultura brasileira, é semelhante ao que produz o agronegócio, exportador, pop, não sei quanto mais, Então, nós temos que levantar também essa discussão do desconhecimento que se tem da riqueza que se produz no âmbito da economia do cuidado. No Brasil, esses dados, há 15 anos atrás, quando a Hildete levantou, junto com o IPEA, se lembram bem, era aproximadamente 15%, 13%, 14% do PIB brasileiro, do produto interno bruto, e quando a agricultura do país está entre 15%, 17%, 16%, 13%, enfim, dependendo dos anos. Então, isto é também importante que a gente leve em consideração isso, a importância do ponto de vista econômico, mas também a importância recuperar, digamos assim, a importância simbólica que tem, a importância social que tem, a importância que tem em termos da socialização das pessoas, do aprendizado da linguagem, de uma quantidade enorme de aspectos da segurança emocional e outras problemáticas que temos, enormes atualmente, e que essa política de cuidado também pode vir a contribuir como solução, como alternativa de vida. Eu teria, enfim, muito a conversar sobre isso, mas eu gostaria muito de terminar dizendo que eu queria fazer uma ligação que vai parecer um pouco estranha, mas eu queria fazê-la, porque, esse ano, a gente terá no Brasil, e particularmente na cidade do Rio de Janeiro, o G20. E o G20 é um grupo que está pensando, ou que pensa, teoricamente, as políticas macros, políticas do sistema financeiro internacional, as políticas, enfim, da infraestrutura, e, na verdade, nós teríamos que ser capazes de colocar a questão do financiamento dos cuidados, que é uma parte importantíssima de pensar para implementar políticas públicas de cuidado, de onde sai o financiamento, que política fiscal, que política de... Quais são as políticas que nos podem ajudar a pensar? é incluir o cuidado quando está se pensando este tipo de questões, porque se não é com uma política fiscal que vai criar um aumento da arrecadação, mas que, ao mesmo tempo, vai contribuir para o crescimento da economia, e isto que temos que colocar de forma mais aberta, mais evidente, e batalhar nesse sentido, aí termino com isso. Então, eu acho que esta discussão tem que atravessar também o G20, temos que colocar para o G20 a infraestrutura do cuidado, o financiamento do cuidado em lugar de um financiamento e uma infraestrutura global que só está nos ensaurindo como povos exportadores de matérias-primas, como povos que são depredadores do ambiente. A economia do cuidado pode ser uma alternativa também nesse sentido de mudar o modelo brasileiro de desenvolvimento que é extremamente predador e injusto. Obrigada. Muito importante a fala da Graziella trazendo esse elemento. A gente está falando de economia, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de dinheiro. Então, se essas mulheres que estão em casa tendo que abrir mão, muitas vezes, das suas próprias vidas no cuidado com a casa, com as crianças, elas estão gerando riqueza para outras pessoas que não para elas. Então, eu acho que essa provocação trazida pela Graziella é fundamental, porque, muitas vezes, quando a gente fala de mulheres, eles acham que a gente está falando só do ponto de vista do que são os direitos das mulheres e que as mulheres estão de mimimi, quando, na verdade, o que a gente está falando é de debate econômico, de debate orçamentário. A gente está falando o que move essa sociedade. Então, por isso que a gente não abriu mão de colocar o conceito de economia do cuidado para essa audiência pública, justamente porque estamos falando de dinheiro. E, se essas mulheres não estão recebendo, elas estão produzindo riquezas para outros lugares que não para elas. Então, isso é fundamental que esteja no nosso escopo de debate. Então, eu convido agora a senhora Graciela Sereno, que é psicóloga do Projeto Ação Integrada do Programa de Atendimento a Resgatados do Trabalho Escravo, executado pela Cáritas, a Cáritas Arqueodiocesana do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Graciela, a senhora tem cinco minutos. Ai, meu Deus. Bom, gente, todo mundo começa assim. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui falando de algo que é tão delicado, mas algo que precisa ser falado e precisa ser colocado. E que bom que a gente está aqui hoje para discutir. Mas aí, esses cinco minutos, quando estava ouvindo você falar, eu me lembrei, nada a ver com a minha que eu trouxe aqui preparada, mas que em 2006 foi elaborado pelo CONANDA, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que lá, em 2006, já tinha estatística, já mostrava a questão das famílias monoparentais chefiadas exclusivamente por mulheres, e ali já se indicava a necessidade de políticas públicas para essas mulheres. E a gente está aqui agora, em 2024, por uma outra vertente, que é pela economia do cuidado, mas como que é um tema tão invisibilizado, a questão do cuidado, a questão da mulher, que lá em 2006, eu estava ouvindo vocês falando e fui lembrando, nossa, a gente já discutia isso em 2006, na área da infância. Mas, enfim, tudo tem seu tempo, acredito que é para a gente construir agora. Bom, hoje estou trabalhando na Caritas, numa parceria com o Ministério Público do Trabalho, fazendo atendimento a Trabalhadores Resgatados, Trabalho Análogo à Escravidão. Ora, o que isso tem a ver com o cuidado, com o trabalho doméstico? Porque, apesar desse trabalho de resgatados, trabalho análogo à escravidão, ter maior visibilidade, ter começado no rural, inclusive começou com a Pastoral da Terra, anos atrás, década de 70 ainda, década de 80, a gente viu que existem outras formas, outras modulações da exploração da mão de obra, que não são no campo, que não são o trabalho rural. Então, a gente tem hoje, no Rio de Janeiro, 32% dos resgates realizados pelo Ministério Público do Trabalho e que a gente depois acaba acompanhando pelo projeto é de 32%, a maior taxa. O Rio de Janeiro, a nível nacional, é o Estado com o número maior de resgates de trabalhadoras domésticas. E aí, depois, vem construção civil, vem indústria, carvoaria, enfim, outras realidades e, claro, o trabalho rural. Mas, nesse momento, em 2000, e isso é uma estatística do ano passado, de 2023, 2024 ainda não temos, mas, até o ano passado, o Rio de Janeiro liderava o ranking de resgate de trabalhadores domésticos. E a gente entende, eu vou agora aqui começar a ler para não me perder muito, senão vou pular meus cinco minutos. A gente entende que o trabalho doméstico, ao mesmo tempo, atende a uma necessidade socioeconômica, como foi já colocado aqui, mas ele também apresenta as características servis e muito associadas ao contexto de formação do Brasil, em que a produção econômica nacional se sustentava pela escravização da força de trabalho, da qual as mulheres tiveram um papel fundamental e específico no desenvolvimento do nosso país. Eu acho que isso é importante colocar, foi crucial para o nosso desenvolvimento. Nesse sentido, o trabalho feminino esteve historicamente associado ao cuidado, seja com as tarefas domésticas, limpeza, cozinha, organização da vida cotidiana, seja no papel de cuidadora ou acompanhante de jovens, crianças, pessoas com deficiência, idosos, ou quem desse serviço necessite. Mesmo assim, tendo um papel tão central no dia a dia das famílias trabalhadoras domésticas, precisaram adentrar as lutas sociais. E só em 2015 que tiveram, e aí já foi falado aqui, da lei das domésticas, pela Benedita, que é a PEC das domésticas, que elas tiveram seus direitos trabalhistas garantidos. E esta lei, ela entende que o trabalhador doméstico é considerado, estou falando isso para a gente depois chegar na questão do trabalho escravo, é considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial, por mais de dois dias da semana. Ainda assim, a gente percebe a precariedade, a informalidade no fazer dessa categoria. E só em 2017 é que foi a primeira denúncia de trabalho análogo à escravidão doméstico no nosso país. E o primeiro resgate aconteceu, pasmem, em 2021. E hoje a gente tem o maior índice de resgate nesse campo. Então, você imagina quantas mulheres não foram resgatadas e continuaram. Claro, tem muitas ainda. só em 2021. O que incide sobre a especificidade do trabalho análogo ao de escravo no âmbito doméstico são as violações dos direitos humanos relativos ao artigo 149 do Código Penal. E no 149-A trata também do tráfico de pessoas. Porque sempre, na maioria dos casos, as trabalhadoras domésticas, por exemplo, que a gente atende, elas vieram ainda crianças de outros estados. Aquela coisa clássica dos livros, que a gente, quem faz aqui, serviço social, psicologia, a pedagogia, acaba estudando, aquela menina que veio do Nordeste ou do Norte do país com a promessa de que ela iria estudar e ia ser adotada por aquela família, mas, na verdade, ela veio para fazer o cuidar daquela família. Então, o que vai caracterizar esse trabalho pelo artigo 149 é a submissão das trabalhadoras domésticas a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes ou servidão por dívida. Nesse caso, há consonância do racismo, considerando que a maioria das trabalhadoras superexploradas são pretas e da dimensão de gênero, já que a maioria das pessoas resgatadas nessa situação são mulheres, que é o que a gente está aqui falando. E aí, a gente vê muito, em muitos casos, a apreensão de documento dessas trabalhadoras, o serviço doméstico, ele é em troca de comida, tem uma servidão afetiva em relação a essa família, porque, quando eu escutei pela primeira vez, ela é minha mãe preta, gente, aquilo me doeu, assim, porque eu ouvia quem falou isso, era uma pessoa de praticamente cinco anos mais nova que a trabalhadora, que tinha cursado universidade, tinha uma vida, e a trabalhadora sequer foi para a escola, sequer conseguiu construir uma vida fora da realidade daquela família. Essas trabalhadoras, elas não conseguem se entender como sujeito no sentido mais puro da palavra, que é quando você pergunta, assim, o que você gosta de fazer? Elas não conseguem responder. Então, elas são despidas, inclusive, de uma construção, de uma subjetividade e de uma identidade. E eu escutei uma das últimas audiências, a trabalhadora falou assim, eu não sei o que é brincar. Ela chegou com dois anos para a família para ser adotada, mas ela sempre cuidou dos irmãos e ela falou que ela não sabia o que é brincar. E eu ouvi aquilo enquanto psicóloga e acreditando o quão importante é o brincar no desenvolvimento infantil e entendendo aquilo ali como uma forma de exploração. Tenho que concluir. Bom, aqui tem vários pontos que eu trouxe para falar do que a gente percebe nessas trabalhadoras, a infantilização, negligência, muitos casos de violência, mas o que eu acho que é importante, só para finalizar, eu não ia ler tudo isso aqui não, tá, gente? É só porque estava junto no texto. Mas o que a gente precisa ainda avançar e aí pensando em uma audiência pública é colocar como prioridade no acesso a benefícios previdenciários e assistenciais dessas mulheres, reconhecimento automático do tempo de serviço para a previdência social, uma política de moradia prioritária, porque como elas são afastadas de suas famílias, elas não têm mais uma rede de apoio, uma rede como está, então elas precisam reconstruir tudo isso, né? E aí, claro que o projeto é que a gente faz todo esse apoio, esse suporte. Capacitação continuada da rede sobre a temática para atendimento às vítimas, então é importante a gente falar sobre isso com a rede sócio-assistencial, rede de saúde, articulação das políticas setoriais, reconhecimento do aspecto de gênero e raça da exploração do trabalho doméstico como estratégia de política pública, de incentivo ao trabalho decente, conforme o que é preconizado pela legislação e pela OIT, mobilização da rede de proteção à mulher em face da expressão das violências e as vivências vivenciadas nesse âmbito doméstico por essas mulheres, valorização da rede pública de saúde mental para atendimento continuado e campanhas de conscientização sobre a temática. Bom, gente, acho que eu... Desculpa se eu passei o tempo, Renata, mas é que é muita coisa e a gente sempre gosta de falar sobre esse tema porque é mais pessoas entendendo, falando, depois discutindo e trazendo para a discussão para que a gente consiga erradicar essa forma de trabalho. Obrigada. Nossa, cada fala de vocês a gente poderia passar o dia inteiro ouvindo cada uma de vocês diante da complexidade que são apresentadas nesse tema da economia do cuidado, em especial quando a Graziella trata desse trabalho análogo à escravidão, que são mulheres, mulheres negras, que desde a sua infância estão arroladas num processo que é afetivo e que muitas vezes não é levada nesse processo afetivo, a acreditar que fazem parte da família, mas se elas fazem parte da família, por que elas não estão no testamento como herdeiras daquela família? Porque é importante a gente colocar isso, não é? Ou você é a família no afeto? A gente quer saber se é a família também na herança deixada, por quê? Muitas vezes são famílias ricas, com sobrenomes que todos nós conhecemos, que são sobrenomes que estão nas ruas, estão nas ruas lá, o nome dessa rua é família tal, ou seja, são famílias que enriqueceram no processo de exploração das pessoas que vieram escravizadas de África, então essas pessoas que foram estupradas, que foram mercantilizadas, ou seja, lucraram em cima da violência do corpo negro, em especial das mulheres estupradas e muitas vezes também feitas para que pudessem ter mais filhos, para gerar mais riquezas para aquelas famílias que aqui estão ainda hoje escravizando, aí na escravização moderna dos corpos negros de mulheres, de novo, que não foram, que são consideradas da família, mas não fazem parte do testamento e da herança dessas famílias. Então é importante a gente trazer isso. E o Rio de Janeiro, nesse caso, lidera o ranking de pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Ou seja, o Rio de Janeiro, hoje, é o estado onde tem mais pessoas nessas condições. Isso é assustador. E cadê as políticas para coibir esse tipo de situação? Então, muito importante que você traz aqui e fundamental. Vou aproveitar aqui, porque Graziella da equipe trouxe aqui um relatório importante sobre o endividamento para viver o cotidiano das mulheres na pandemia. Porque também a gente viu que essas mulheres não só perderam seus empregos, se endividaram, e essas mulheres ainda hoje têm que arcar com as consequências do que também representa, porque eu digo no presente, a pandemia na vida dessas mulheres. Fora as sequelas deixadas no corpo dessas mulheres que tiveram a COVID-19 e no corpo das pessoas que essas mulheres cuidam, a gente ainda tem essa questão concreta de perda de emprego, perda de dignidade e endividadas. Tanto é que os dados apresentados aqui é que no Brasil oito em cada dez mulheres estão endividadas. Esse é um dado da Confederação Nacional do Comércio de 2022. Ou seja, essa mulher não está no mercado de trabalho, ela está consumida no trabalho do cuidado e ela está endividada. e ela muitas das vezes é a única que corresponde à sustentabilidade dessas famílias. Olha o tamanho do problema que as nossas mulheres estão colocadas. Então, diante dessa afirmação, convidar a vereadora Thais Ferreira para compor a mesa aqui conosco, que faz esse debate e também muito nos orgulha que na Câmara dos Vereadores e das Vereadoras do Rio de Janeiro ter essa mulher tão impotente com a presença do bem também, do benzinho que está ali, veio acompanhando a mãe. Por favor, Thais Ferreira. E aproveitar aqui e anunciar a presença da Thais Alves do mandato da deputada Zeidã, da Mayara Aparecida do Espaço Gaia, que já foi citada aqui para a Luíse, da Milena Fortunato da Casa das Mulheres da Maré, assim como a Carmen Costa, que também é da Casa das Mulheres, Daniele Costa, coordenadora do Projeto Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial, professora da IPUB UFRJ. Não vi aqui, mas também tem a Andresa aqui representando a Casa das Mulheres da Maré. Então, muito obrigada pela presença de vocês, é fundamental. Não é porque eu sou da Maré, não, não é por isso. A Maré tem 140 mil habitantes, gente. a Maré, se fosse reconhecida como uma cidade, seria a 21ª cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro diante das 92 cidades. Ou seja, a Maré é uma cidade dentro da cidade. Então, não é porque eu sou da Maré, não. A mulherada da Maré também está aqui presente, então agradeço demais a presença de vocês. Convido agora a senhora Carol Mendes, superintendente de Autonomia Econômica da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, representando aqui a senhora Eloísa. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Vou usar esse microconto. Bom dia a todas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Deputada, eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo esse convite e por estar aqui neste momento de tamanho aprendizado, de escuta. Inicio trazendo para vocês algumas questões. A Secretaria de Estado da Mulher é uma secretaria que foi criada em janeiro do ano passado, de 2023. Eu tenho iniciado minhas falas com essa... datando esse período e dizendo que nós estamos há um ano e quatro meses, porque eu sou gestora pública há muitos anos no governo do Estado e nós já fomos de tudo. Nós já fomos superintendência, nós já fomos coordenadoria, nós já fomos subsecretaria, nós já não fomos nada dentro da gestão pública. E, em janeiro do ano passado, nós fomos, então, tem a criação da Secretaria de Estado da Mulher, o que nos coloca no primeiro escalão do governo e de uma perspectiva de construir uma política pública transversal que dialogue com as demais secretarias, articulada, que dê conta de pensar as múltiplas demandas das mulheres fluminenses, pensando as mulheres desde a Maré, da nossa deputada, até as mulheres de Kissamã, até as mulheres de Varissai, até as mulheres que estão nos lugares mais distantes da nossa cidade, da capital, e que, portanto, têm ainda mais dificuldade de acesso a equipamentos que as nossas mulheres que estão nas regiões metropolitanas alcançam. Então, nesse sentido, eu trago sempre, deputada, a minha fala demarcando esse momento por duas questões. A primeira, para a gente fazer a referência histórica que é necessária. a segunda, para nos comprometermos todas e todos que estão aqui nessa sala com a perspectiva de que nunca mais o Estado do Rio de Janeiro não tenha uma secretaria de Estado da mulher, que esse seja um compromisso de todas as mulheres fluminenses conosco. E é nesse sentido que nós temos trabalhado dentro da secretaria. No que diz respeito especificamente à pauta do cuidado, eu vou ser muito transparente como eu sou em todos os momentos. É um tema que, para mim, pessoalmente, parece novo no primeiro momento de escuta. No segundo momento, já é absolutamente comum a todas nós. O que não é comum ainda é a implementação de uma política articulada nem no plano federal, nem no plano estadual, tampouco no plano municipal como as prefeituras. E aí, eu trago isso para pensarmos que esta mesa está absolutamente representativa, uma deputada, mas que nós nos colocamos à disposição para fazer esse diálogo no Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado da Mulher já alcançou 83 municípios desse Estado com ações da secretaria e nos colocamos à disposição para dialogar com os municípios, uma vez que muitas das políticas aqui colocadas, elas dialogam diretamente com a política municipal. Crest, acesso à educação básica. Então, assim, é muito importante que a gente tivesse aqui, por exemplo, a Associação de Prefeitos nesse momento e que pudéssemos pensar na inclusão desse tema, desta política para o início de 2026, que será um ano importante onde nós teremos muitos novos prefeitos e prefeitas eleitas e que esse tema deveria fazer parte do debate, da participação das mulheres neste ano no debate político-eleitoral. Então, trago isso para dizer que não tira de nós, enquanto Secretaria de Estado da Mulher, a responsabilidade de construir conjuntamente com esta casa e dizer, deputada, que é uma alegria saber que a senhora está propondo uma legislação nesse sentido, que a Secretaria da Mulher se coloque à disposição para pensar coletivamente qual é o nosso papel nessa implementação dessa política e no fomento junto aos municípios, junto aos órgãos municipais de política para as mulheres, junto ao debate da assistência social, junto com as secretarias de educação, junto com as secretarias municipais de saúde, que são as secretarias que efetivamente implementam as políticas no atendimento direto à população. No mais, deixo aqui o meu abraço a todas as mulheres presentes, convidando todas a conhecer, quem ainda não conhece o nosso Instagram da Secretaria da Mulher, SEC Mulher RJ. Estamos lá de portas abertas, tanto para esta casa quanto para todas que aqui trouxeram dados, e aí eu gostaria muito de receber a Casa Fluminense e todas as outras que estão aqui a essa mesa para pensarmos juntas na condução de uma política que dê conta de responder às demandas que são de todas as senhoras. Na próxima audiência, deputada, trarei a minha filha que tem cinco anos, esse dia entrou na minha cozinha, eu estava ali cozinhando, ela falou assim, mamãe, eu vou ser deputada. É do tanto que ela anda comigo, tá, gente? É do tanto que eu carrego a minha filha para as coisas que a gente faz no final de semana, como no último final de semana que nós estávamos expondo na Feira Rio Arts e que ela foi comigo, como em tantas outras atividades, muitas vezes até fora da cidade do Rio de Janeiro, que ela caminha comigo. Então, quando eu disse que no início, quando a gente olha para o tema cuidado e a gente imagina que isso está tão distante de nós, dois minutos depois a gente percebe que isso tem a ver com todas que estão nessa mesa e todas que estão nessa sala e, portanto, com todas as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigada, senhora Carol. E, sem dúvida nenhuma, pensar que a Secretaria de Mulheres precisa desse comprometimento em termos de política pública e, obviamente, a gente está caminhando, a gente já fez a primeira discussão do projeto de lei sobre economia de cuidado aqui na Assembleia Legislativa ver essa audiência pública. Também é uma forma da gente garantir que o projeto de lei venha à pauta novamente para a gente fazer a discussão e conseguir aprovar para ir à Secretaria de Mulheres também implementar de maneira que foi construído esse projeto, de uma maneira, consultando diferentes pessoas e organizações que fazem esse debate, porque, obviamente, a gente não faz projeto de lei que a gente tirou da nossa cabeça, acordamos um dia e temos ideias maravilhosas, não é assim. Somos provocadas pelos movimentos de mulheres, somos provocadas pelos movimentos sociais que trazem essas demandas. Então, por isso, esse programa foi uma demanda da sociedade civil, justamente para que a gente pudesse garantir um programa seja implementado pela própria Secretaria de Estado da Mulher. E aí, eu já aproveito que a Carol é superintendente da Autonomia Econômica da Secretaria em dizer o quanto que a gente precisa de orçamento para a Secretaria, porque é fato que a prioridade de qualquer governo está na disponibilidade de orçamento para aquela determinada política. Se não há orçamento para a Secretaria de Mulheres, não há prioridade com os temas relacionados às mulheres. Então, é uma provocação que eu faço à Secretaria com relação ao qual é hoje o orçamento do Estado previsto para que políticas como essas sejam implementadas de fato. Porque, senão, a gente acaba que gire em torno do mesmo debate e não conseguimos garantir uma eficácia da política, uma eficácia do compromisso do governo com essa atuação. Então, vamos oficiar e estou falando aqui publicamente, mas vamos oficiar a Secretaria para saber a disponibilização orçamentária para essas políticas. Então, muito obrigada pela sua participação, Carol. E, sem dúvida nenhuma, se a sua filha quer ser uma deputada, significa que temos que trazer cada vez mais crianças para esses espaços para elas se verem nessa possibilidade. Porque nós nunca nos vimos como possibilidade de estarmos em espaços de poder. Então, quando a gente provoca nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, a possibilidade de elas se verem naquele lugar que historicamente foi negado para nós, a gente também está fazendo, plantando a sementinha da possibilidade, da oportunidade e do sonho para as nossas crianças. Então, eu acho isso ótimo. Então, convido agora a senhora Cíntia Matos, educadora popular, fundadora da Casa Cuidado e mestranda do Programa de Pós-Graduação da Educação, Cultura e Comunicação da UERJ-FEBF. Muito obrigada pela sua presença, baixada presente. Fique à vontade, Cíntia. Fala por aqui, não é? Isso. Bom dia a todas, a todos e a todes. É com muita felicidade de estar dividindo essa mesa com tantas mulheres, um pouco de costas para ti, estou um pouco incomodada, ficou um pouco distante, mas não é uma questão pessoal, não. Eu quero tratar aqui de três linhas específicas do cuidado, né? Então, a Casa Cuidado, ela nasce em 2020, lá no Parque Paulista do Quid Caxias, muito nessa questão da pandemia, de como que nós íamos sobreviver a um fenômeno mundial aonde pedia para a gente lavar a mão e no município tem uma defasagem muito grande de água, né? E Parque Paulista, mais de 90% da água que chega nos seus lares são de poços artesianos. Então, é uma realidade muito difícil. Então, a gente nasce em 2020 nesse propósito de se ajudar e de pensar coletivamente como que a gente ia se salvar. E aí, quando dá no ano de 2023, a gente elabora junto com essa questão de se ajudar a cozinha solidária do cuidado, que é um espaço aonde a gente entendeu que nós precisávamos sobreviver não só na questão de lavar as mãos, mas de se alimentar bem. Por isso, a gente faz uma parceria com o assentamento Terra Prometida lá em Xerém, pensando comidas de verdade para que a gente também não adoecesse, porque, se nós íamos para os postos de saúde, no nosso imaginário, na nossa subjetividade, a gente ia morrer. E aí, eu estou trazendo esse histórico para a gente poder pensar hoje, no ano de 2024, a metodologia do cuidado, que tem cinco passos importantes que nós fizemos o ensaio, Renata, no ano passado com o público que a gente atende, que são dois públicos específicos, que é o público das mulheres em vulnerabilidades sociais, pardas e negras, e as suas crias, porque não tem como a gente atender essas mulheres sem que a gente minimamente atendessem essas crianças. Então, no ano de 2023, a gente pensa essa metodologia do cuidado e, no ano de 2024, a gente consegue implementar. E ela tem cinco passos importantes onde, coletivamente, a gente pensou esses espaços e esses lugares para que a gente pudesse fazer um modelo de uma política pública. Então, a primeira parte é o acolhimento. Quando essas crianças entram na casa, elas são acolhidas numa sala. Estava até conversando com a Luísa um pouco antes de começar a audiência, que eu sou da década de 70, eu tenho 47 anos, e aí a minha avó não deixava a gente sentar no sofá. E o sofá era um lugar para visita, ele não era um lugar para as moradoras e para as crianças da casa. E as nossas crianças da casa cuidadas, elas sentam no sofá, elas leem no sofá, então elas são acolhidas nessa sala. Depois desse acolhimento, a gente faz uma roda de escuta para entender como que essas crianças, dentro das suas realidades, o que elas trazem para a gente. E incrível, Renata, que dentro dessas escutas a gente detectou três casos de abuso. A gente sabe que as nossas crianças são maiores abusadas de zero a sete anos e o público que a gente atende são crianças de cinco a doze anos. E em uma dessas rodas de escuta a gente detectou duas crianças que foram abusadas pelo pai. E aí como que a gente mora, estou vendo aqui a galera da Baixada, o pessoal da Maré, eu que moro lá em Duque de Caxias, como que a gente mora dentro de uma favela e vai fazer uma denúncia de um pai que estrupou uma mãe se ele é o avião da boca. Então, assim, é uma realidade muito difícil, mas a gente conseguiu acionar a defensoria pública e o conselho da criança, o conselho tutelar, para poder nos dar caminho para isso. Então, as rodas de escuta para a gente é o nosso passo mais importante, porque não há cuidado sem escuta. E aí depois a gente tem o chá com bolo, onde as crianças comem o bolo e bebem o chá, numa reverência à ancestralidade. Eu sou filha de... Na verdade, eu não sei nem quem é minha mãe, gente, porque quando eu nasci ela morreu. Então, quem me criou foi minha avó, que era uma parteira lá de São João de Meriti. Estou vendo gente aqui de São João de Meriti, João. E aí a minha avó era uma parteira e ela sempre tratava a gente muito com chá. Então, eu trouxe isso para a Casa Cuidado. Então, as crianças comem bolo e bebem chá nessa metodologia que a gente criou como a metodologia do cuidado. Depois, tem o aprendizado significativo, que não é um reforço escolar. A Casa Cuidado não é um espaço de reforço escolar, ela é um espaço de arte, cultura e educação. Ela é um espaço onde a gente dialoga, como diz Paulo Freire, a gente é uma dialogicidade o tempo todo com a criança. A gente aprende com a criança e a gente entende e a gente ensina a criança. Então, é um processo de ensino, aprendizado mútuo. Então, a gente tem o aprendizado significativo. Depois que a gente faz esse aprendizado significativo, a gente tem a reflexão, que é a reflexão colaborativa e a reflexão individual. Então, essa criança passou por todo esse processo, dentro da Casa Cuidado, na metodologia. Depois, ela vai para casa fazer essa reflexão e aí ela volta. Quando ela volta a um mundo de imaginação, a um mundo diferente daquilo que ela está habituada em casa, porque a maioria das mulheres que nós atendemos são mulheres que cuidam de outras crianças que não são a cria delas. A maioria são babás ou cuidadoras de idosos. Então, ela cuida do outro, mas não tem tempo de cuidar do seu filho. Então, a gente entendeu que esse espaço da Casa Cuidado é um espaço de cuidado na sua integridade. Porque, quando a gente para para ouvir a pessoa, porque eu vou parafrasear, já vou concluir, vou parafrasear um babalorixá, Ivani Santos, que ele diz que caminhar não é marchar. E eu afirmo que escutar não é ouvir. escutar é a gente dar significado para aquilo que a pessoa está falando, é a gente se despir do que a gente vai ouvir. Porque eu posso estar falando para vocês aqui e muitas de vocês apenas vão estar ouvindo. Não vai ter sentido nenhum. Mas, quando a gente para para escutar, a gente entende que essa escuta significativa ela perdura não só na pessoa que falou, mas na pessoa que ouviu. E aí eu quero terminar a minha fala com uma frase do Paulo Freire que ele diz que é importante distinguir o que é diálogo e o que é conversa. Um bate-papo, um encontro no bar, nem sempre é um diálogo. Às vezes, é uma conversa. E, para a gente poder entender a conversa das pessoas, a gente precisa pronunciar os mundos dessas pessoas. E é ouvindo essas crianças, ouvindo essas mulheres, entendendo esse mundo real que essas pessoas estão inseridas que a gente vai propor uma metodologia do cuidado, uma política do cuidado e um orçamento para que esse cuidado seja feito. Um último dado importante, eu estou vendo muitas crianças aqui no Parque Paulista, onde eu resido hoje, no bairro do São Duque de Caxias, mais de 37 mil habitantes, com 52% dessa população, mulheres, não tem uma creche pública. E o prefeito da cidade acabou de inaugurar uma escola em frente de uma outra escola. Então, há um desgaste emocional e físico que a gente faz o tempo todo, que era o que a gente estava conversando um pouco antes, que nós, que estamos dentro dos territórios, a gente precisa desse cuidado. Quem cuida da gente? Porque a gente, no final de semana, está servindo quentinha, está cuidando das crianças, e somos nós que não temos esse tempo de cuidar. Estava falando também com a Luiz mais cedo, a gente recebeu um convite do Passaporte Cultural para levar as nossas crianças para o Centro Cultural Banco do Brasil, agora no domingo, no dia 5. E aí, como é que a gente leva no dia do domingo, que é o único dia de descanso, que somos nove mulheres voluntárias na casa? E eu quero terminar dizendo que não existe política do cuidado sem orçamento público. muito obrigada, Cíntia, que nos provoca de todas as maneiras, em especial, trazendo aí a realidade do Parque Paulista ali, em Duque de Caxias, e mostrando também o quanto que o trabalho da Casa Cuidado é fundamental. Quando você fala da Cozinha Solidária, e nós temos aqui o presídio à frente de combate à fome, e olhando para o Rio de Janeiro, também com cerca de 10% dos famintos do Brasil estão no Rio de Janeiro, a gente sabe que quem vai passar fome, se essa mulher está passando fome, é porque a sua cria, inclusive, já está passando fome há algum tempo. Então, a gente sabe dessa situação extremamente preocupante com relação ao combate à fome, porque essa mulher, ela precisa receber da Cozinha Solidária um alimento pronto, porque ela não tem condições de comprar um gás de cozinha. Então, é dessa situação que a gente está falando. Muitas vezes, a gente faz a discussão sobre a fome no estado do Rio de Janeiro, todo mundo fala que o Rio de Janeiro é rico, é um estado rico, mas as desigualdades sociais e a concentração de renda deixam cada vez mais empobrecidas essas mulheres, cada vez mais empobrecidas essas mulheres que dependem única ou exclusivamente dela para que sustente essas famílias. Então, a Cozinha Solidária é fundamental. Inclusive, a gente está fazendo uma formação agora para que a gente tenha as cozinhas solidárias do estado do Rio de Janeiro, que são aí cerca de... Mais de 200, que pelo menos a gente conseguiu mapear, mas que garanta também o fomento do governo federal com as cozinhas solidárias, que virou um programa do governo federal. E aqui no Rio de Janeiro também tramitam a lei de nossa autoria espelhando o programa nacional para o estado do Rio de Janeiro. Então, outra batalha que a gente está fazendo é para que a gente aprove o projeto de lei que garante a regulamentação das cozinhas solidárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, são lutas e mais lutas, e, sem dúvida nenhuma, o caso de abuso infantil, estupro, também colocar a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher à disposição com a Sala Lilás. Não só atendemos mulheres, mas também atendemos os filhos dessas mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade. E, durante o último mês, em especial, a gente atendeu na Comissão da Mulher pelo menos cinco casos de estupro. Ou seja, o Rio de Janeiro também é um recordista de estupro e, muitas vezes, esses casos não são os casos que vêm à tona. Então, lembrar que, no estado do Rio de Janeiro, dados do Instituto de Segurança Pública, a cada duas horas uma mulher é estuprada no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aquela mulher que conseguiu ir até a delegacia e dizer que foi estuprada, porque os outros casos onde essa mulher não vai, a gente não sabe. e, a cada 36 horas, uma mulher é vítima de estupro coletivo no estado do Rio de Janeiro. Então, são temas gravíssimos em que a gente toca na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em especial, na Sala Lilás. Então, quero agradecer aqui, aproveitar esse momento para agradecer a equipe da Sala Lilás que tem feito um trabalho fundamental. Vejo aqui a Débora, a Camila, Renata Lira, que coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. o trabalho de vocês é fundamental para que a gente consiga dar o mínimo, porque é o mínimo que a gente faz, de acolhimento a essas mulheres em situação de violência. Lembrar aqui, anunciar a presença da Juliana Drummond, que é essa mulher que já foi anunciada aqui de São João de Meriti, que está lá no Grupo Margaridas, com as mulheres muito potentes também da Baixada Fluminense. Além disso, o projeto CHM Sem Bacilo, da Chatuba. Obrigada pela presença de vocês, inclusive, também trabalhando em cima de uma cozinha solidária lá na Chatuba. Então, contem com a gente nesse trabalho. Da Clarice, do Pedro e da Natália, representando o Departamento de Psicologia da UF, o estágio com a professora Mari... Marielle? Marielle? E eu. Muito importante dizer que temos parceria com o Departamento da UF, exatamente nos casos onde essas mulheres não conseguem ir presencialmente. Esse Departamento de Psicologia está em um convênio conosco, aqui na Assembleia Legislativa, para que façam atendimento online a essas mulheres. O nome do programa é? Programa Mulherio. Muito obrigada pela presença de vocês. O trabalho de vocês é fundamental aí nessa parceria. Tem também aqui a Eliane Campos, da Rede Mães de Vítimas de Violência do Estado, de São Gonçalo. Muito obrigada pela sua presença. Está aqui a Eliane. Muito obrigada. da senhora Rosane, a Rosana Coutinho, do mandato da deputada Tia Ju, que já foi anunciada aqui. Também Liana Trotti, da favela Compassiva. Muito obrigada pela sua presença. Convido agora para fazer o uso da fala a senhora Ana Gilda Soares dos Santos, que é a presidente da Associação de Cuidadores de Pessoa Idosa, de Saúde Mental e com Deficiência no Estado do Rio de Janeiro. A Cierde. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas e todes. Eu quero fazer minha autodescrição para que as pessoas com deficiência visual por acaso estão nos acompanhando. Eu sou uma mulher negra retinta, tenho 49 anos, sou uma ex-trabalhadora doméstica, ex-trabalhadora cuidadora, de idosos, ex-trabalhadora cuidadora de saúde mental e atualmente sou assistente social no Centro de Atenção Psicossocial do CAPS Franco Basaglia. Estou como presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Quero parabenizar mais uma vez a deputada por nos convidar por outro momento. A gente já teve uma primeira audiência para debater o cuidado e sempre a gente está fazendo parte dessa construção coletiva com a sociedade civil organizada ou não. Isso é muito importante, porque assim a gente consegue avançar. Eu vim, na semana passada, de um momento lá em Brasília, uma oficina da política de plano de cuidado, e foi muito interessante, por isso que eu falei das minhas três passagens de profissão, porque a gente precisa discutir e desmistificar a responsabilidade do cuidado sobre a mulher. Com todo o respeito às trabalhadoras domésticas, e é desse lugar que eu venho, e é desse lugar que também posso falar, o acúmulo de função que hoje em dia está tendo em cima das trabalhadoras domésticas, com essa responsabilidade do cuidado também, é uma coisa muito séria e adoecedora. Então, a gente precisa pensar nisso. Enquanto associação, quero sempre ressaltar a importância da regulamentação da profissão das trabalhadoras cuidadoras. Vou falar no feminino, porque nós somos a maioria mulheres e mulheres negras, sem o direito à qualificação. Existe pouca qualificação para as trabalhadoras cuidadoras, como se o cuidado fosse uma coisa já dada e já construída. E não é. Nós temos o direito a escolher se queremos cuidar ou não e saber em que segmento do cuidado. Nós temos as trabalhadoras cuidadoras da pessoa idosa, nós temos as trabalhadoras cuidadoras da saúde mental, que estão incluídas na política pública do SUS, e poucas pessoas sabem, do serviço de residência terapêutica, que essas trabalhadoras fazem um trabalho lindíssimo, que é de desinstitucionalização e de ressocialização de pessoas egressas dos manicômios, e hoje em dia também dos manicômios judiciários. Ou seja, nós trabalhamos com a vulnerabilidade dentro da nossa vulnerabilidade. E parabenizar hoje a Baixada, porque eu também fui uma moradora da Baixada, fiquei muito emocionada com a fala da companheira, lembrando das situações das creches, porque as trabalhadoras cuidadoras, quando saem de casa, elas não têm quem cuide dos delas. Então, nós precisamos falar de uma política pública que inclua uma formação, uma qualificação de cuidadoras e inclusão dessas trabalhadoras na atenção básica, para que essas trabalhadoras, quando tiverem que trabalhar, elas tenham também com quem deixar os entes queridos. Porque, hoje em dia, quem tem direito ao cuidado é quem pode pagar. Eu tenho uma tia de 97 anos que eu me desdobro em 30 para poder manter uma qualidade de vida digna para a minha tia, porque eu não tenho quem cuide. Então, a gente precisa discutir, deputada, e trazer mesmo várias representações. E essa mesa aqui está me contemplando muito, me emocionando muito, porque falou da Terra Prometida, que a gente tem uma companheira de lá que faz um trabalho lindíssimo, enfim, de outras companheiras que estão aqui. eu acho que já estourei meu tempo, mas exatamente assim, para a gente não esquecer e não naturalizar, porque a gente invisibiliza muito o trabalho de cuidado. E, rapidamente, a gente cai na fala de quem quer só uma força de trabalho a mais. A gente não pode cair nessas parrelas. O plano da política do cuidado tem que, sim, ter diretrizes de qualificação, de escolha para essas mulheres, qual campo de trabalho elas querem ocupar. Se é o trabalho doméstico, vamos trabalhar como domésticas. Se é o trabalho de cuidado, vamos trabalhar com cuidado. Qual o segmento do cuidado? Ter o direito a essa informação. Muito obrigada. A gente está aqui para contribuir. Muito obrigada, Ana Gilda, sempre participando das audiências que nós fazemos aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. lembrar que essa reivindicação da regulamentação da profissão das trabalhadoras do cuidado é essencial. E eu aproveito aqui a presença da Manu Grim, que é da assessoria da deputada Talíria Petrone, para que a gente possa faltar com a deputada federal Talíria Petrone esse debate tão fundamental. Porque a regulamentação de profissões é feita, basicamente, no âmbito do governo federal. Então, a gente precisa do Congresso Nacional com a deputada federal Talíria Petrone fazer esse debate de maneira mais concreta. Então, muito obrigada, Manu Grim, pela sua presença e vamos levar a Talíria Petrone para esse debate de maneira enfática no Congresso Nacional. convido agora a fazer o uso da fala a senhora Patrícia Leite Galvão, que é procuradora da Justiça, coordenadora-geral de promoção da dignidade da pessoa humana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes e agradecer, deputada Renata, por sempre chamar o Ministério Público para participar dessas audiências, porque é aqui que a gente aprende. Estou muito encantada com tudo o que tenho ouvido aqui. Fico pensando da importância do tema apresentado hoje aqui, que ele perpassa, acho que, basicamente, todos os direitos fundamentais. E impacta, de forma muito profunda, questões muito difíceis que a gente trabalha, como, por exemplo, até a questão da violência doméstica, porque acho que uma mulher que tem a sua dignidade reconhecida como uma pessoa que se dedica a vida ao cuidado, ela é uma pessoa também que vai se sentir mais empoderada, mais senhora de si para entender a validade e a contribuição dela nesse universo. Eu anotei aqui algumas coisas, como essa política do cuidado centraliza e pode render frutos no combate a várias questões que a gente também, já participei aqui de outras audiências públicas, como tudo o que é trazido aqui vai impactar de alguma forma em outros temas que a gente cuida. vou apresentar um pouco a estrutura que atualmente eu ocupo, eu sou procuradora de justiça, atualmente eu ocupo uma estrutura que se chama Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, nessa estrutura foi implementado no mês passado, em março, até no Dia da Mulher, a gente conseguiu implementar o núcleo de gênero, que eu acho que é um local bem adequado para a gente poder discutir muita coisa que eu ouvi hoje aqui. Esse núcleo de gênero anteriormente ele existia no Ministério Público, mas dentro do Centro de Apoio da Violência Doméstica, mas é claro que as questões de gênero, as questões que a gente está conversando aqui, elas são muito maiores do que a violência doméstica, então, por isso, esse olhar mais amplo sobre a questão do gênero. Nessa estrutura que eu ocupo, então, como eu havia falado, a gente tem o núcleo de gênero, sem dúvida, muita coisa que eu tenho ouvido aqui, eu vou, com certeza, conseguir levar para a gente tentar trabalhar. Nessa estrutura, também, a gente, só a título informativo, acho importante falar do núcleo de apoio às vítimas, também que a gente escuta, mulheres vítimas dos mais diversos crimes e como a gente recebe pessoas ali que não têm a sua dignidade reconhecida. Então, eu fico pensando a importância desse tema que a gente traz hoje aqui. Acho importante todos esses aspectos que a gente tem aqui, como essa mulher que cuida pode trabalhar se ela não tem uma creche para deixar o filho, como essa mulher pode cuidar de alguém sem ter alguém que cuide dela, e aqui entra a importância da pauta do cuidado com a saúde mental, a existência de espaços, no caso da Cintia, ela fala das meninas, das crianças, mas a importância desses espaços coletivos de escuta, que você também falou, a diferença entre escutar e ouvir, como essas mulheres também precisam serem ouvidas e acolhidas e terem os seus sentimentos legitimados. a gente acho que começa a sair um pouco daquele tempo que a gente acho que já tudo evolui de forma muito lenta na sociedade, mas a gente está falando de economia do cuidado, eu acho que já traz um passo evolutivo do que a gente antigamente falava, ah, ela não faz nada, não é? Eu me lembro assim, eu pequeno, ah, o que a sua mãe faz? Não, não faz nada, não trabalha, como a gente ouvia frases como essas. Então, a gente ouvia hoje passado, não faz nada, a economia do cuidado, como foi trazido, inclusive, a potência de produção econômica desse trabalho, acho que a gente já conseguiu caminhar alguma coisa sempre a passos muito lentos. Acho importante também a gente trazer os homens para essa discussão, para esse debate, porque a mudança de cultura é uma coisa que acontece de forma muito lenta, mas ela precisa envolver a sociedade como um todo e os homens, agradeço aos que estão aqui representando as figuras masculinas, é importante também essa mudança de conscientização para que haja a valorização desse trabalho do cuidado. Fiquei pensando também aqui no que eu ouvi que quem cuida muitas vezes não tem nem a possibilidade de envelhecer com dignidade, porque atualmente os filhos têm cada vez saído de casa mais tarde, têm alcançado alguma independência econômica mais tarde, então, muitas vezes, essa mulher que cuidou da vida inteira, ela chega num momento da vida que ela também precisava de algum cuidado, mas ela não tem esse direito, porque ela também precisa ali continuar servindo de suporte ou para continuar cuidando dos netos ou então para até ajudar ali, sendo o seio daquela família. Hoje, até por coincidência, se é que existem coincidências, mais, eu recebi até uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público que fala sobre a importância da gente fazer uma destinação dos recursos públicos recebidos em transações penais para esses projetos sociais que têm sido feitos para a gente poder direcionar essa verba que é recebida nas transações penais ou nas suspensões condicionais do processo para esses processos, para esses projetos, melhor dizendo, projetos sociais que precisam de verba para existir e para poderem trabalhar e funcionar. Então, gostaria mais uma vez de parabenizar por a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, coloco o Ministério Público também, atualmente, eu falo aqui do lugar que eu ocupo, que é a Coordenadoria Geral, mas o Ministério Público está presente em todo o território e podem contar com o trabalho do Ministério Público, não só no fomento da economia do cuidado, mas também na busca pela política pública na saúde, na educação, porque eu acho que é tudo, faz parte de um quebra-cabeça enorme, que a gente precisa cuidar de várias peças, mas que bom que a gente está aqui hoje fazendo isso. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Patrícia Galvão, é fundamental para todas nós que o Ministério Público esteja atento a esse debate, justamente, para que a gente possa garantir que o Estado faça o seu trabalho, porque o Ministério Público faz parte do sistema de justiça, faz parte também daquilo que constitucionalmente está previsto de garantir que as políticas públicas funcionem. Então, a gente conta com o Ministério Público justamente para garantir que a política do cuidado seja algo efetivo também do ponto de vista da fiscalização do Poder Executivo. Então, muito obrigada pela sua presença. Quero anunciar aqui a presença da assessoria da deputada Carla Machado, assim como da assessoria do deputado Yuri, na presença com a senhora Patrícia, assessoria também da vereadora Luciana Boatea Liliane. Muito obrigada pela presença de vocês. Tem aqui também a presença da senhora Sandra Souza do Olomire. Muito obrigada. Agradeço também a presença da Luciana Calaça, que é presidenta da Fundação Leão XIII, que tem aí contribuído com muitos debates que nós fazemos aqui também dentro da casa. Muito obrigada pela sua presença. Tem lugar aqui. Senta, Luciana. Convido agora a vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Thais Ferreira, para que possa fazer uso da fala. Muito obrigada. Vereadora Thais, sempre atenta a esses debates tão fundamentais para as nossas mulheres e também para as nossas crianças. Obrigada pela sua presença. Obrigada mais uma vez, Renata. Acho que não só a sua atenção ao tema, mas a presença também de todas as outras mulheres na mesa e a presença das mulheres que estamos compartilhando aqui nesse momento de audiência já denota o quanto a gente ainda precisa descentralizar esse lugar do cuidado da figura da mulher. A gente precisa, inclusive, chamar não só a responsabilidade, mas fazer uma verdadeira convocação pública e política, na verdade, até um constrangimento político, porque a gente está falando, muitas vezes, desse trabalho invisível que move o mundo, que proporciona com que a nossa economia continue girando, que proporciona com que os homens estejam trabalhando nos seus postos, que a gente sabe que são muito mais privilegiados dos postos de qualquer mulher, sobretudo de mulheres negras. Então, acho que já abro a minha fala trazendo essa evidência, porque, quando a gente fala de economia do cuidado, a gente está até usando um termo redundante para reforçar algo. A gente sabe que a economia é o cuidado com a eco. A eco é a nossa coletividade, se a gente coloca o cuidado, a gente está reforçando esse lugar, porque há uma necessidade ainda de reforçar, há uma necessidade ainda de evidenciar. E, nessa evidência, a gente não pode deixar de relembrar esse dado que, para mim, continua sendo o dado mais alarmante. Não é um dado novo. A gente tem um documento da Oxfam, se não me engano, que traz esse dado lá de 2019, que é mulheres ao redor do mundo, 12,5 bilhões de horas todos os dias dedicadas ao cuidado são compartilhadas por mulheres ao redor do mundo. São 12,5 bilhões de horas dedicadas a esse trabalho que não é remunerado, não é reconhecido, esse trabalho que não gera autonomia, esse trabalho que não rende dinheiro, esse trabalho que, na verdade, gera muito mais privação, esse trabalho que gera restrição na vida de todas nós. E a gente sabe que esse trabalho custa. Nessa sociedade capitalista que a gente vive, a gente sabe que esse termo, que o tempo ser dinheiro ainda é muito utilizado. E, quando a gente vai olhar para esse relatório, ele fala que essas horas todas de cuidado compartilhadas por todas nós rendem à economia global 10,8 trilhões de dólares por ano. E a gente precisa, infelizmente, seguir se debatendo em nichos ainda muito fechados, como esse que a gente está tendo aqui agora, para provar que, além de cuidadoras, nós somos as promotoras, nós somos as protetoras, nós somos as garantidoras da maior parte dos direitos daquelas pessoas que são cuidadas e, muitas vezes, também somos as principais responsáveis pelos deveres que não são cumpridos pelos cuidados. quando a gente vai olhar para essa sociedade que a gente sabe que é machista, que é misógina, a gente vai olhar para esse lugar das mulheres sendo sobrecarregadas, mais uma vez, com a responsabilidade do agir do outro. E isso tudo é muito grave. E, desse lugar que a gente está falando das políticas públicas, a gente está precisando ainda levantar questões que, para a gente, já são muito básicas. A gente entra aqui e começa, às vezes, a comentar umas com as outras de que esse não reconhecimento é tão comum, mas tão comum que a gente acha até ridículo. A gente ainda precisa dizer para todo mundo que o cuidado sempre é prestado por meio de um trabalho. Todo cuidado é prestado por meio de um trabalho. E esse trabalho precisa ser exercido por uma pessoa. E, na maior parte das vezes, essa pessoa vai ser uma mulher. sobretudo, na sociedade racista que a gente vive, uma mulher negra que deixa de poder cuidar, proteger e promover o bem-estar da sua família para garantir de outra que só precariza, que não valoriza e que, infelizmente, não a protege. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar não só como um ponto de partida, na verdade, é um ponto de orientação. Outra coisa importante para a gente falar a partir da perspectiva da política é que sobra para nós, e acho que não é nem só sobrar, é um termo ruim que usei, mas acho que cabe a nós, e é uma responsabilidade muito nossa, a gente fazer o contraponto do trabalho e do cuidado, que não é uma coisa relacionada só ao fazer com amor ou fazer com carinho. Porque a política tem que trazer essa dimensão da cidadania, essa dimensão do agir, essa dimensão do que é ganhar escala. E, muitas vezes, há um reforço de romantização, até mesmo em discursos políticos, que não pode existir mais. A gente está falando de trabalho de cuidado sobre responsabilidades que sempre são atribuídas a alguém, e a gente não pode deixar mais que esse alguém seja sempre uma mulher. E é a política que tem que exercer esse papel, garantindo o que a gente está entendendo hoje que é uma oportunidade que não é só única, mas é uma oportunidade prioritária de garantir desenvolvimento econômico, e é a equidade de oportunidades. Existe algo que a gente fala também quando a gente estuda na economia do cuidado, que é o custo de oportunidade. Para cada oportunidade que a gente precisa alcançar, existe um custo para que ela seja gerada. O custo de oportunidade, de gerar oportunidade para mulheres como nós, ele é muito mais custoso, ele é muito mais caro, mas ele é feito para ser assim para garantir que a gente continue no critério de exclusão. E a gente precisa alterar esse custo de oportunidade. Para os homens, eu agradeço a sua atenção, então é bom dialogar também com o homem nesse lugar, quando a gente vai olhar o trabalho de cuidado, a gente está vendo 606 milhões de mulheres daquele mesmo relatório da Oss que estão relacionadas ao trabalho de cuidado e o quanto ele é sobrecarga. E aí a gente tem 41 milhões de homens, 606 milhões de mulheres, 41 milhões de homens, 41 milhões de homens relacionados ao trabalho de cuidado é bastante gente relacionado. A nossa presença, não. Então, acho que a gente precisa também ter esses cuidados. Outros cuidados que eu acho que a gente tem que ter é de reafirmar também a partir das políticas, políticas propostas pela Renata fazem isso, políticas propostas pela nossa deputada federal, Tarília Petroni, também, políticas propostas por mim no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro fazem isso, é que a gente precisa dar melhores contornos sobre essas atividades não remuneradas e também evidenciar que todos os bens e serviços produzidos são proporcionados por elas. E aí, se são proporcionados por elas, por que não a gente... Por que a gente não prioriza esse lugar de que, para a sociedade se reproduzir, é preciso, sim, garantir uma política de cuidado eficiente para todas as pessoas? Para as economias funcionarem, é preciso, sim, de forma prioritária, garantir uma política de cuidado eficiente, sobretudo para aquelas que já estão exercendo as políticas. E outra coisa também que eu sempre gosto de trazer quando estou falando, e aí acho que você também falou um pouco sobre isso aqui, é que, a cada 100 trabalhadores de cuidado, 45 deles são mulheres negras. A gente precisa evidenciar esse fato das mulheres negras serem as principais sobrecarregadas nesse lugar que não é um lugar confortável das políticas do cuidado. E elas são também aquelas que estão sendo, mais uma vez, precarizadas, elas são também aquelas que estão no trabalho análogo à escravidão, então, muitas vezes, sem nenhuma proteção trabalhista, e é isso que a gente tem que colocar. E, um outro lugar, é o lugar de falta de qualidade, porque, quando a gente coloca o componente tanto de gênero quanto racial, a gente tem uma separação e uma hierarquização das relações de poder que, infelizmente, não só adoecem, elas matam essas mulheres. A gente tem dados históricos, infelizmente, que não são tão fáceis de serem encontrados, mas, quando a gente vai relacionar onde as principais cuidadoras estão, sejam elas de pessoas idosas, sejam elas de pessoas com deficiência, sejam as empregadas domésticas, quando a gente vai cuidar os dados de saúde da mulher, as evidências mostram para a gente que essas são as primeiras a adoecer e as primeiras a morrer também. Então, existe uma baixa expectativa de vida relacionada àquela pessoa quando ela é uma mulher trabalhadora do cuidado, porque ela cuida tanto, ela promove tanta saúde, ela promove tão bem-estar que ela acaba se esvaziando desse lugar e eu acho que isso é uma questão muito importante da gente poder debater enquanto política. E aí, para fechar a minha fala, eu queria trazer uma perspectiva que é a que eu tenho tentado trabalhar no nosso município, que é do potencial de redução tanto da pobreza quanto da desigualdade. A gente sabe que a gente está operando num sistema de uma lógica que é neoliberal, então a gente sempre tem que estar mostrando essa evidência, não só em investimento público, mas no retorno de dinheiro. Mas, como o lado em que nós estamos é o lado da justiça social, a gente precisa falar, sim, de correção de desigualdade desde a raiz e a gente precisa falar, sim, de interrupção de ciclos de pobreza. E a centralidade dessas políticas públicas, a centralidade das políticas públicas do cuidado são, de fato, as mais inteligentes para que a gente possa promover essa justiça. Desde o começo da vida das pessoas que são cuidadas e também durante esse ciclo de produção, desse ciclo de produção de trabalho das principais cuidadoras. Então, a gente tem reforçado, sim, a necessidade dos marcos legais de política do cuidado desde o âmbito federal, passando pelo âmbito estadual e até o municipal. A gente tem reforçado, sim, a necessidade de se enxergar no orçamento público, as necessidades de emendas, de transposição real, de recurso para que essas políticas sejam visíveis no orçamento. Porque, quando a gente fala que o trabalho invisível que move o mundo é a economia do cuidado, a gente está falando para aquelas pessoas que não cuidam, infelizmente. Porque a gente que sempre cuidou sabe que esse trabalho é muito visível, ele é muito concreto, ele é muito pesado, ele vira um fardo. E, nesse lugar, é importante demais a gente assumir a nossa responsabilidade com aquilo tudo que a gente está vendo e que se torna um grande obstáculo na maioria de nós, porque isso faz com que a gente não possa se mover, seja na política, seja na sociedade, seja na nossa comunidade, seja na nossa família. Então, para concluir, quero reafirmar aqui o meu compromisso com essa produção de descentralização do cuidado da figura da mulher, a proposição também de políticas que garantam a economia do cuidado em todos os âmbitos, principalmente a partir do investimento no orçamento público, como já foi falado aqui, e também numa condução séria e responsável do discurso sobre o que é, de fato, a economia do cuidado, e os rumos que ela pode apontar para que a gente possa transformar não só a sociedade, mas, principalmente, corrigir desigualdades desde a raiz. Muito obrigada. Excelente, vereadora Thais Ferreira. Super importante o seu trabalho, inclusive à frente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente sabe o quanto que, para essa perspectiva do cuidado, são essas as pessoas que mais necessitam, inclusive, de garantias de uma rede de proteção, de uma rede de assistência que funcione, porque, se não funcionar, a gente tem problemas concretos. E é importante a presença da Thais aqui, porque a gente tem, também, no âmbito da região metropolitana, a cidade do Rio de Janeiro acabando absorvendo vários dos temas que são colocados nas outras cidades da região metropolitana. Então, também, esse olhar mais avançado para além da própria capital é central, porque a gente sabe que a capital acaba absorvendo, por ter mais condições, inclusive, do que muitos municípios do Estado, toda uma gama de preocupação e de demanda diante dessa situação precária de políticas públicas que atendam de maneira qualificada a nossa população. Então, vamos passar agora para a fala do púlpito. Eu gostaria de convidar agora a senhora Andresa da Casa das Mulheres da Maré para fazer uso da fala. A senhora tem dois minutos. Boa tarde a todas. Gostaria de parabenizar a Renata pela iniciativa dessa pauta tão importante que é a economia do cuidado. É um trabalho, como o Thais disse, que está muito concreto, está muito possível de enxergar, mas que pouco é falado e nomeado. Importante as falas de todas as companheiras e gostaria também, vindo da Casa das Mulheres da Maré, que é um dos equipamentos da Rede da Maré, também cria, também da Maré, assim como Renata, e gostaria de pontuar também o adoecimento das mulheres, principalmente de mulheres pretas, pardas, mulheres negras no geral, e que vem de lugares periféricos, subalternizados, e a patologização e a medicalização dessas mulheres, que a gente recebe muitas mulheres na Casa das Mulheres, principalmente na meia-idade que a gente vê que tem dois lados, a culpabilização dessa mulher que está procurando algum lugar para ela se cuidar, justamente pelo excesso de cuidado do outro, mas, quando essa mulher vai em outros lugares, como a Unidade Básica de Saúde, ela recebe como resposta ao sofrimento diante daquele cuidado em excesso que ela tem, clonazepam, como se aquilo fosse tratar as demandas que ela está tendo ali na vida. Então, é muito importante a gente pensar que esse excesso de cuidado também traz o sofrimento para a vida dela de alguma forma, e, muitas vezes, o sofrimento psíquico. E para onde que ela vai cuidar de si diante disso? E acaba que ela vai ali sofrendo uma automedicalização, uma patologização, e, em outro lugar também, pensando também a Maré. Hoje mesmo, a gente teve uma operação policial na Maré de manhã, que acabou, mas a gente sabe que escolas foram fechadas de manhã, unidades básicas de saúde foram fechadas também. As mulheres em espaços de favela também, assim, quando elas não estão na centralidade da violência letal, elas também estão cuidando daqueles que foram violados, que a gente sabe que, majoritariamente, são jovens negros de favela. Então, olhar também para essas mulheres de favela, para essas mulheres negras e também para o adoecimento e como o Estado está dando uma resposta para esse adoecimento dessas mulheres. Obrigada. Muito importante, Andresa, chamar a atenção para a questão das operações policiais, que, dia sim e o outro, também estão sendo realizadas no Estado do Rio de Janeiro inteiro, mas, em especial, nas favelas da região metropolitana. e lembrar que, a cada operação policial, mais uma escola fechada, mais uma creche fechada, mais um posto de saúde fechado, mais um impedimento que essa mulher, em especial, tenha a sua vida concreta, estabelecida. Porque, se ela depende da creche, se ela depende da escola, que é o lugar em que a gente imagina que é o lugar seguro para estar os seus filhos, como é que ela fica se ela tem que cuidar dessa criança que teve a escola fechada naquela manhã? Se ela tem um emprego, como é que ela vai trabalhar sem ter com quem deixar essa criança? Então, esses são debates que não estão colocados. É como se fechar 20 escolas na Maré fosse tranquilo para aquelas mulheres que lá vivem. Não é tranquilo. Então, por isso que eu falo que falar de economia do cuidado é um tema complexo que exige de nós um exercício de empatia e de corresponsabilidade sobre a vida das nossas mulheres. É disso que se trata. Então, quando a gente fala que, por exemplo, o abismo educacional está colocado, é evidente. No ano passado, foi mais de um mês só na Maré sem aula. E as crianças não tiveram aula porque faltou água, porque faltou merenda, porque faltou professor. As crianças não tiveram aula por causa de intervenção policial. Como é que essas aulas são repostas? Alguém foi lá saber se essas mulheres perderam seus empregos? Foram lá saber como é que está a vida dessas crianças que já estão fragilizadas no seu processo pedagógico e educacional, para além do que a saúde mental colocada tão brilhantemente aqui pela Andresa. São pessoas que têm a sua saúde mental extremamente fragilizada. crianças que ouvem um barulho de fogos ou um barulho de helicóptero já se colocam em pânico, porque tem um helicóptero, que é o Águia, que é um helicóptero blindado, que passa em cima das casas como se fosse retirar com a força do vento do helicóptero os telhados das casas. E as crianças em pânico, e as mães em pânico. Então, não basta fragilizar, desumaniza a vida dessas mulheres. Então, tem impacto. operações policiais todos os dias dentro da favela na vida das mulheres, na economia do cuidado. É óbvio que tem impacto. Agora, se a gente não faz esse debate de maneira concreta, de novo, a gente fecha os olhos para não reconhecer os problemas concretos da sociedade e achar que está tudo bem dar tiro na favela de manhã, de tarde e noite, com essas mulheres tendo suas vidas extremamente violadas e fragilizadas. Então, a gente precisa tratar disso de maneira muito responsável. Convido agora a senhora Juliana Drummond do coletivo Margarida de São João de Meriti para fazer uso da fala. Bom dia, gente. Lá em São João, a gente acompanha uma coletiva de mulheres, a coletiva Margaridas, onde a gente tem orientado, principalmente, o acesso das mulheres a políticas públicas. Então, pensando em quem cuida, eu acho que a Baixada de um modo geral, mas eu acho que São João tem alguns dados mais alarmantes quando a gente pensa no número da população, a gente está falando do Fomegueiro das Américas. Então, as mulheres que cuidam, elas não têm acesso a creche. As mulheres que cuidam não têm acesso a uma maternidade municipal num município de quase meio milhão de habitantes. Então, esse acesso à política pública, que talvez garantiria um pouco de mais dignidade para essas mulheres, a gente não tem lá. A gente se depara com ótimas iniciativas quando a gente pensa aqui na Lerja, no trabalho com o da Thaís, por exemplo, no Rio, mas em São João a gente não consegue ter o básico. A gente veio conversando hoje, quando estava vindo para cá, que o acesso ao CRAES é muito precarizado. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, o CRAES deve atender em torno de 5 mil famílias, por cada CRAES, e em São João a gente tem CRAES que atendem 75 mil famílias. Em São João de Meriti a gente tem quase meio milhão de habitantes e a gente tem apenas quatro CRAES. Então, serviços básicos, como o acesso ao Bolsa Família, é muito mais difícil a partir desse território. Então, quando a gente pensa nesse cuidado, para aquelas mulheres, em especial as mulheres negras, que acompanham a maioria da população, em São João de Meriti, o acesso a essas políticas públicas são negados. E aí, por último, hoje, dia da Baixada, acho que uma reflexão que fica para nós é a ideia do trem. Quem são as mulheres que pegam o trem, o metrô, mas, em especial, o trem da Baixada Fluminense, para poderem chegar ao Rio para cuidar dos filhos de outras pessoas? Então, é esse cenário do cuidado e da economia do cuidado que a Baixada representa para o estar tão distante para poder chegar aqui para trabalhar. Parabéns. Muito obrigada, Juliana Drummond. Muito importante, e quando se trata disso, do trem e da supervia, hoje a gente teve a parada do trem Saracuruna e a supervida ali e também do Belfor Roxo. A gente teve, tem trem de escarliano e pessoas andando sobre os trilhos. E, como a atividade total não foi parada, essas pessoas que andaram hoje pela manhã sob os trilhos, elas corriam risco de serem atropeladas. Ou seja, olha o tamanho do nosso problema. Isso hoje de manhã com a circulação de pessoas que necessitam trabalhar e, diante. Então, o transporte também impacta na vida de todas essas mulheres. impacta na vida daqueles e daquelas que poderiam ter o seu reconhecimento garantido com dignidade trabalhista, para dizer o mínimo. Porque, se no meio de semana está assim, você imagina no fim de semana. Então, a gente tem o transporte caro, acabou de aumentar de novo o metrô, acabou de aumentar de novo o transporte 7,80 e o serviço continua a piorar. Então, olha o tamanho dos problemas que a gente tem que trazer à luz para falar de economia do cuidado. Então, convido a senhora Renata Lira, que é especialista em direitos humanos, também para fazer uso da sua fala. E quero agradecer aqui a roda de gestante da Maré. Obrigada pela presença, trouxe também seu pupilo. Qual o nome dele? Valentim, está presente aqui, também que participou da roda de gestante da Maré. Obrigada pela presença. Oi, bom dia para todo mundo. Obrigada, Rê. Queria parabenizar a Renata, todas as companheiras que estão na mesa, parabenizar a equipe da comissão da Sala Lilás, falando aqui do lugar de alguém que já fez parte dessa construção. Então, foi uma audiência incrível. Falar da lindeza que é a gente estar aqui nessa sala e ter um monte de criança ali atrás brincando. A gente não tinha visto ainda, por isso que a gente fala da importância da nossa presença nesses espaços de decisão, no parlamento, porque a gente faz diferente. Então, ter crianças ali é incrível. Queria dizer que a gente sempre, a divisão do trabalho sempre foi uma pauta nossa, feministas, mas que a gente avança muito na nossa pauta quando a gente coloca a economia do trabalho, a economia do cuidado como pauta central para a gente falar dessas mulheres que, muito embora estejam em casa, elas não estão deixando de trabalhar. O trabalho delas também é produtivo, não é só reprodutivo. E aí dizer, trazer elementos aqui de Niterói, nós temos em Niterói uma faixa de quase 3 mil crianças fora da escola. E eu costumo dizer que não são só 3 mil crianças impactadas pela falta de vaga em Niterói, a gente tem quase 10 mil pessoas impactadas por causa dessa falta de vaga, porque a mãe, a avó, a prima, a tia, a irmã, são as pessoas que vão ter que ficar com as crianças que não tiveram vaga na escola. E esse é um problema que eu estou trazendo a Ju trouxe aqui os elementos de São João de Miriti, eu estou falando do município mais rico do estado do Rio de Janeiro, eu estou falando de Niterói, o maior orçamento do estado do Rio de Janeiro, mas que, em detrimento da educação pública de qualidade, tem, em alguma medida, vendido a nossa cidade, o nosso município aos empresários. Então, fica aqui o meu muito obrigado, o meu parabéns pela mesa, e que seguimos, então, construindo essas políticas, mas também possibilidades de diálogo com os municípios, com os estados e com a União, para que a gente tenha políticas efetivas e que tenha orçamento para isso. Obrigada. São Gonçalo tem quase o mesmo orçamento que Niterói. Olhar nessas distorções orçamentárias também, o que representa uma cidade rica que não garante creche para as suas crianças, é a gente ver que também não basta só orçamento, a gente precisa de vontade política para colocar esse orçamento onde deve ser colocado. Então, quando a Renata Lira traz essa distorção em termos de Niterói em uma cidade extremamente rica, que tem ali o domínio, inclusive, da educação privada, e muitas vezes a falta de creche não é um assunto central e nós estávamos lá na semana passada fazendo um debate, inclusive, sobre o Abril Verde numa escola e o debate também trazido sobre as merendeiras lá de Niterói, que não são reconhecidas também na sua dignidade e isso atravessa várias outras cidades do Estado sobre as merendeiras não terem reconhecido todo o nível de desgaste que elas têm dentro desses espaços. Então, são vários temas a serem tratados e eu fico feliz de a gente também poder mostrar a complexidade desse tema porque a gente precisa agir e a gente precisa que todos os órgãos aqui nessa mesa, compondo essa mesa, se comprometam nesse processo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Então, quero convidar a senhora Eliane Campos, mãe atípica, representante do movimento de mães vítimas da violência do Estado de São Gonçalo. Falando em São Gonçalo, tem aí uma representante para falar conosco. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou mãe atípica, sou mãe vítima da violência do Estado. Eu queria que vocês fizessem só uma reflexão. Foi falado aqui sobre todos os percalços que uma mãe normal que uma mãe normal passa. Imaginem vocês com uma mãe com três filhos autistas. Uma mãe com um filho PCD. Uma mãe como eu, que tem um filho autista, com uma válvula no cérebro, que foi preso para o reconhecimento facial por uma foto 3x4 de uma delegacia sendo inocente. Então, são várias vertentes. E eu queria, sim, que vocês olhassem só um pouquinho para essas mães atípicas. Porque a criança atípica, ela recebe o LOAS, é o BBC. E essa mãe não pode trabalhar porque ela tem que levar o filho para a terapia, ela tem que levar o filho para fazer fono, ela pegar na escola, levar a semana toda. Fora que o filho desorganiza, é a seletividade alimentar. São muitos problemas. Então, assim, e quando essa criança morre, essa mãe não tem o direito também de morrer porque vai deixar esse filho com quem? Esse filho não tem com quem ficar, gente. Ninguém quer problema. Nos acham uma guerreira, mas ninguém quer estar no nosso lugar. Se fala de creche, mas não se fala do suporte que tem que ter para a criança atípica, que o Rio de Janeiro não fornece. então, o problema perpassa, é para além de não ter creche para filhos de mães típicas. Tem os filhos das mães atípicas também, gente, que é um problema muito sério no Rio de Janeiro. Tem mães, as crianças são estrupadas, o Carlos foi morto por bullying dentro da escola, uma criança autista. quer dizer, como é que esses pais típicos estão matando os nossos filhos dentro da escola? A direção dessa escola não fez nada. Vocês estão entendendo? Então, eu só queria a lei da Berenice Piano, a lei da LBI, há várias leis. Eu só gostaria que essas leis fossem cumpridas, porque, se há leis, têm que serem cumpridas. Obrigada. Obrigada, Mirza. Muito obrigada, senhora Eliane, chamando a atenção para um tema central, porque você imagina como é que é não ter dentro da sua casa qualquer suporte para as crianças atípicas, sendo que o próprio sistema de educação não tem um suporte. Quando falamos dos agentes dentro das escolas para acompanhar as crianças atípicas, vemos que nem eles têm o seu trabalho reconhecido, não tem um número necessário dentro das escolas e dentro das creches para atender de maneira qualificada essas crianças. então, um volume de temas que precisamos levantar. E por isso que é tão importante essa audiência, para que possamos ouvir de diferentes aspectos o quanto que é grande e o quanto precisamos de políticas públicas urgentes. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua presença sempre nas audiências públicas que fazemos aqui na Assembleia Legislativa. Convido agora a senhora Tamires Ribeiro para fazer o uso da fala. A senhora tem três minutos. O seu baby. Fala o nome da bebê também. Bom, bom dia. Meu nome é Tamires, essa é a Flora, minha filha de 15 meses. Primeiro, eu queria parabenizar a mesa, parabenizar a deputada Renata por um projeto de lei tão importante. E aí, fazer algumas considerações. Eu sou pesquisadora na área de cuidados. Defendi uma tese no ano passado com a Flora sobre mulheres negras na encruzilhada do cuidado, um estudo sobre o trabalho de cuidado e doméstico não remunerado. E aí, fizemos uma pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, ouvindo mulheres do Rio de Janeiro, do município e região metropolitana, sobre essa carga de cuidado, de trabalho, que é invisibilizado, não é invisível, tem uma intencionalidade muito grande nessa invisibilização. E eu trabalho com a categoria de trabalho de cuidado doméstico de remuneração desviada, entendendo que essa remuneração vai para algum lugar, como foi falado. Então, estou acompanhando o processo de projetos de leis que estão acontecendo e estão sendo desenvolvidos. atualmente, estou no IPEA enquanto pesquisadora, então, isso me dá também oportunidade de acompanhar mais de perto. E gostaria de pontuar que a gente precisa tentar encaminhar uma emenda constitucional sobre o direito ao cuidado, como foi feito no Uruguai, em Costa Rica, em alguns países. Então, eu acho que se a gente, é muito bom a gente trabalhar a política do cuidado, a gente precisa produzir dados, então, essa atenção para a produção de dados mais desagregando para raça e gênero é fundamental, porque, senão, a gente vê que mulheres negras ficam invisibilizadas dentro desse processo e que a gente precisa desse projeto de emenda constitucional principalmente para trabalhar o direito ao cuidado para todos e todes, e todas, e não somente para um grupo específico como a gente tem acompanhado determinados encaminhamentos. E, para além disso, como já foi falado de vários... Neném, né? Como já foi falado de vários encaminhamentos, mas a possibilidade de centros-dia, centros-noite, que vai para além das creches, para o atendimento às crianças. Eu sou professora universitária e, quando eu tenho que dar aula, minha filha ou fica com meu marido, porque eu não tenho rede de apoio, ou fica comigo levando para a faculdade diretamente. Então, a gente... E, lembrando que eu estou falando de uma posição ainda com privilégios dentro da sociedade, imagina mulheres que têm trabalhos altamente mais precarizados ainda, com horários absurdos e que não têm nenhuma rede de apoio nesse sentido. Um outro ponto importante é o olhar transversal para o cuidado. Então, a gente precisa, por exemplo, de postos de saúde com aumento no horário de atendimento. Então, a gente precisa transversalizar esse cuidado para todas as políticas, para a gente conseguir atender todos os grupos dentro dessas políticas. Então, acho que são considerações importantes e me coloco à disposição na divulgação da pesquisa e de contribuir com os dados. Está bom? Muito obrigada, a Tamiris e a Flora. Com certeza, Tamiris, vai ser muito importante a gente acessar a sua pesquisa. acho que a gente tem aqui essas produções do conhecimento sobre a política do cuidado, sobre a economia do cuidado, que é central e que muitas vezes é isso. Não são invisíveis, são invisibilizados justamente porque não se quer olhar de maneira concreta para uma situação que gera riqueza no nosso país e riqueza, de novo, daqueles que já têm privilégios na nossa sociedade. Então, é muito importante e você falou da emenda constitucional, aproveitando de novo que a assessoria da Thalira Petrone está aqui, que a gente possa tocar isso com a mandata dela. Agradecer a presença da Rogéria Peixinho, da mandata da vereadora Mônica Benício, que também acompanha esta audiência. Muito obrigada. E eu gostaria de apresentar aqui um pouco dos encaminhamentos, já caminhando aqui para a finalização da nossa audiência, justamente porque o volume, seja o olhar mais aprimorado sobre o projeto de lei, que a Casa Fluminense, inclusive, está com os olhos de lupa ali, com lupa, olhando o projeto e garantindo também que a gente possa qualificar melhor o projeto para atender essas mulheres. Mas também seja no âmbito da política em geral, como é que a gente pode aglutinar todos os debates que foram trazidos aqui de maneira muito qualificada por cada uma de vocês. Então, a gente quer recomendar um levantamento das políticas públicas existentes no Estado voltado para a questão da economia do cuidado, inclusive, consultando as prefeituras para saber quais são as iniciativas nesse caminho, se há ou se não há, porque o fato de não haver também é um dado importante para a gente e relevante, justamente para que a gente possa cobrar. recomendar também a produção de dados sobre o cenário da economia de cuidado no Estado com identificadores de raça, gênero e sexualidade, justamente para subsidiar as políticas públicas adequadas e focadas, além de recomendar a ampliação da promoção e qualificação dos cuidadores, das crianças, idosas e pessoas com deficiência e a regulamentação da profissão dos cuidadores, como bem colocou aqui de maneira concreta a Ana Gilda. Também recomendação com relação à expansão dos serviços públicos do cuidado domiciliar para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, que é um tema superimportante. Lembrando aqui que foi um encaminhamento que já dei aqui, já inicialmente, que vamos oficiar a Secretaria da Mulher para o acesso ao orçamento voltado para essa economia do cuidado, ou o que tem em termos de diretrizes e programas já nesse sentido. A recomendação da criação de programas de moradia e assistência para as mulheres resgatadas em trabalho escravo, trabalhos análogos à escravidão, isso é central, os debates colocados aqui pela Graziella foram importantíssimos também para a gente ter esse olhar focado nessas mulheres que saem, enfim, sob um processo de trabalho análogo à escravidão, elas sequer se reconhecem como sujeitas, então as políticas públicas têm que ser feitas nesse sentido. Vamos recomendar também a inclusão das cuidadoras de pessoas idosas, saúde mental e deficiência na atenção básica, então a pergunta que a gente abre de quem cuida traz esse elemento central para a inserção na atenção básica das cuidadoras, recomendar também a ampliação de creches às secretarias municipais de educação, então a gente vai também nesse levantamento acionar as secretarias municipais com relação às creches. Temos ainda, diante da provocação feita pela Tamires, temos ainda um projeto de lei de nossa autoria tramitando na Assembleia Legislativa que diz respeito a esses cuidados dentro dos espaços de educação superior e entendendo também os desafios que essas mulheres passam e desafios de toda a ordem, Tamires. A gente viu outro dia a mulher deixando de receber uma bolsa porque engravidou. Você imagina a situação que a gente possa, enfim, achar os absurdos dos absurdos. E aí, muito importante, todas as considerações trazidas aqui para todas nós e colocamos aí à disposição a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesse encaminhamento e nesse diálogo constante com cada uma de vocês, entendendo que a política pública só se realiza se tiver a sociedade civil organizada. Por isso, também agradeço a cada movimento presente aqui hoje, porque vocês são fomentadores. Como disse aqui a Eliane, a gente tem muitas leis, só que a gente não tem o compromisso de regulamentação dessas leis. E aí que mora o risco. Porque, assim, a gente está dentro de uma casa legislativa que, historicamente, é uma casa de homens, homens brancos, enriquecidos, que têm as suas famílias também já colocadas na política desde sempre. Basta olhar os sobrenomes e a gente não encontra... E a gente já tem dificuldade de aprovar uma lei dentro de uma casa legislativa onde a minoria de mulheres... Temos 70 deputados, temos 15 mulheres aqui dentro da Assembleia Legislativa. É uma distorção muito grande. Quando a gente olha para as casas legislativas do Brasil inteiro, essa distorção garante, inclusive, que os debates que nós estamos trazendo seja cada vez mais invisibilizado ou desimportantes no âmbito da política pública. Então, a subrepresentatividade também é um problema para nós dentro das casas legislativas, porque nós estamos lidando com a vida das mulheres e é como cada um aqui, muitas de vocês colocaram. Se você não sabe o que é a política, o que é que precisa falar ou o que é a economia do cuidado, na primeira frase, cada um entende o que é a economia do cuidado, é o que nós, cada uma de nós, fazemos dia a dia na nossa casa e que não é reconhecido e que não é valorizado, em especial, diante da política pública que naturalizou esse lugar da mulher, esse lugar da mulher dentro de casa, esse lugar da mulher cuidando das famílias, cuidando dos idosos, cuidando das pessoas com deficiência, só que ela não tem um respaldo do Estado nem para esse cuidado e nem para cuidar de si. Então, é central o debate que a gente está fazendo aqui hoje, na véspera do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, porque a gente fez questão de lembrar aqui que a economia do cuidado diz respeito a trabalho, diz respeito à renda, diz respeito à não remuneração dessas mulheres, é a não garantia de reconhecimento do trabalho, do cuidado. Então, sigamos nessa toada, agradeço a presença de vocês, agradeço a presença aqui de toda a Assembleia Legislativa, em especial os técnicos e as técnicas da Assembleia Legislativa que deram suporte para essa audiência acontecer e está encerrada a audiência pública sobre a economia do cuidado. Muito obrigada que vocês voltem seguras e seguros para casa. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.